Mais 143 milhões de reais vão ser investidos na construção de mais de 25 mil cisternas no semiárido. Dois novos convênios foram assinados para garantir o acesso à água em 56 municípios dos estados da Bahia e Minas Gerais. A iniciativa quer assegurar o abastecimento por no mínimo oito meses para as famílias que sofrem com a seca. Nos últimos quatro anos, mais de 750 mil cisternas com água para consumo foram entregues para quem vive no semiárido.